Eu, quem põe uma fé, mas julgando a vontade, protendo a saudade, vai quem já nada teme, vai o homem do erro. E o meu vontade de vir, nascer no fundo do céu. E o meu vontade de vir, o rei no fundo invadir, a brilha é sempre a fazer. Aqui é o melhor do rio! É o que eu fiz, amor! Vamos chamar de guitarra! O fundo do horizonte, Já sabemos hoje, os que lá ficaram, em direitos de vento, descanso e tempo, lá encontraram. Agora a televisão! Embaixo que o valor é, mas que o valor é, tentaram prendê-lo, em folha ou na fé, mas julgando a vontade, protendo a saudade, vai quem já nada teme, vai o homem do erro. E o meu vontade de vir, nascer no fundo do céu. E o meu vontade de vir, o rei no fundo invadir, o rei no fundo do céu. O rei no fundo invadir, o rei no fundo invadir, e o meu vontade de vir, o rei no fundo do céu. O rei no fundo do céu. O rei no fundo do céu. Obrigado.